Atenção pessoal, chuva chegando aqui em Rolândia, Norte do Paraná. Cinco e meia da tarde, nesta quarta-feira. Cinco e meia da tarde, nesta quarta-feira. Cinco e meia da tarde. Cinco e meia da tarde, nesta quarta-feira. Cinco e meia da tarde. Aqui na esquina da Castro Alves, próximo do restaurante O Garfo, uma inundação aqui. O bueiro não venceu. Aqui um rio de água. Não vou exagerar não, poderia falar um mar de água, mas é um rio de água, olha só. Aqui o nosso parquinho infantil Centro Garfo. Gastronômico. Não vou exagerar não. Não vou exagerar não. Não vou exagerar. Não vou exagerar não. Não vou exagerar não. Não vou exagerar não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.